Olá, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, assinou portaria que regulamenta o Programa Nacional de Bolsa Permanência. A bolsa, no valor de R$ 400,00, foi criada pelo governo federal com o objetivo de garantir a permanência dos estudantes de baixa renda na escola. O ministro de Estado da Educação, Aloysio Mercadante, assina a portaria que cria o Programa Nacional de Bolsa Permanência. E o secretário executivo do Ministério da Educação, José Henrique Paim Fernandes, assina resolução que estabelece procedimentos para o pagamento de bolsas no âmbito do programa. Com a palavra, o presidente da União Nacional dos Estudantes, Daniel Iliesco. Queria brevemente resgatar um pouco a importância que tem dessa conquista para nós no contexto do momento que a Universidade Federal vive no Brasil hoje. Essa conquista começou a ser desenhada no ano passado, no momento em que as universidades federais no nosso país viveram uma greve importante, uma greve que apresentava, para além da demanda da carreira docente, técnico-administrativa, um debate sobre a qualidade da educação no país. Uma greve, sobretudo, muito diferente da greve dos anos 90, em que a Universidade Federal reagia a um processo de sucateamento e esvaziamento da universidade. Mas uma greve diferente de uma universidade que acumulou vitórias no último período, e muitas dessas vitórias têm a ver com o processo de expansão do acesso e de mais investimentos que alguns programas de expansão, dentre eles, o REUNI propiciou a Universidade Federal no último período, e a UNI caracterizou durante os meses daquele período que a Universidade Brasileira vivia uma greve das dores do crescimento, uma greve de uma universidade que vinha avançando, que vinha se democratizando, e ao se democratizar, expunha de forma mais latente as contradições de uma universidade que ainda é uma instituição elitizada e corporativa do nosso país, mas que vai tanto pela sua autonomia, pela vida acadêmica dos três segmentos, pela vida dos conselhos superiores de cada universidade, mas também provocada por políticas públicas avançadas dos governos e do poder público desse país, vinham começando a assumir um papel social diferente de incluir a população e de alterar fundamentalmente o processo de produção de conhecimento das universidades com o povo dentro dela. Então, naquele período, em agosto do ano passado, se aprovou as cotas no Senado. Depois de 12 anos em que essa experiência inovadora na UERJ e na UNEB, nas estaduais do Rio e da Bahia, veio à tona, por decisões unânimes dos seus conselhos, depois de 12 anos de tramitação no STF, finalmente a conquista das cotas veio à tona, e a gente vive agora uma nova fase dessa universidade que se democratiza, que é a busca incessante da qualidade e do êxito das políticas públicas que vêm a democratizar a universidade. E, de fato, a assistência estudantil, a gente entende hoje e percebe que, depois de um trabalho longo, de uma comissão que foi constituída durante a greve, trabalhou durante seis meses, a Adriana Vesca teve uma participação intensa ao conduzir os trabalhos dessa comissão, a UNE pôde compartilhar com a Andifes, a quem eu cumprimento aqui em nome do Gustavo, do professor Natalino, da Federal do Maranhão, junto à NPG, debatendo sobre avanços concretos para a universidade brasileira. E o avanço fundamental, na opinião da UNE, naquele período, era a gente conseguir fortalecer os instrumentos de defesa do êxito acadêmico, da trajetória acadêmica desses estudantes. E a gente considera uma vitória muito importante que marca, ministro, na nossa opinião, a marca de um tempo e a marca de uma geração na universidade brasileira, de uma geração de estudantes, de professores, de gestores, uma geração que tem a ver com as políticas do MEC também, mas que é uma geração que consegue conquistar, consegue fazer com que a universidade venha se transformando. A gente, quando recebeu o ministro Mercadante no nosso Coneb, em janeiro desse ano, em Pernambuco, com a presença de 3.507 centros acadêmicos, dizia que o Brasil vive uma reforma universitária. Há uma reforma universitária em curso no nosso país e ela passa, fundamentalmente, por incluir o povo brasileiro, dar oportunidades para a nossa juventude, para que se possa produzir o conhecimento e a compreensão, dentro desse modelo educacional, de que a assistência estudantil, longe de ser uma bandeira corporativa dos estudantes, é uma condição fundamental para o êxito da democratização da educação no nosso país. Então, a gente cumprimenta a convicção desse governo nas figuras do ministro da Educação, da ministra da Igualdade Racial, toda a equipe dessa comissão democrática, que, pela interação entre MEC, UNE, Andifes e a NPG, gerou uma solução importante como essa, que vem agora a vir a lei e que vai influenciar positivamente a vida do dia a dia dos nossos jovens, que ralam, que lutam, que trabalham, porque esse é o perfil do estudante que vai ser beneficiado, é o estudante de uma família humilde, que consegue, normalmente, conjugar suas atividades de estudo com trabalho, com responsabilidade dentro de casa, de ajudar a melhorar a vida da sua família, da sua comunidade. E esse é o estudante que o poder público do nosso país está reforçando esse momento de uma universidade que se expande, que se democratiza e que luta por qualidade. Por fim, ao agradecer a todos os presentes e ao comemorar, ao compartilhar o nosso sentimento de alegria por essa conquista, eu queria compartilhar, por fim, duas coisas. A primeira delas é um desafio que está colocado ao nosso país e que a presidenta Dilma, no seu pronunciamento do 1º de maio, reforça. E eu sei que é uma opinião que encontrará, sem dúvida alguma, plena simpatia dentro desse plenário. E é uma bandeira com a qual o próprio ministro Mercadante está identificado e tem lutado por ela, é uma nova fase da luta pelos royalties na educação do nosso país. Porque, em última instância, os resultados que nós perseguimos com a implementação de políticas como as cotas ou a Bolsa de Permanência, elas só podem ter resultado em escala, elas só conseguem mudar, de fato, a realidade socioeconômica do nosso país, radicalizando as oportunidades educacionais que a nossa juventude tem, se o financiamento público da educação do nosso país mudar de patamar. E o caminho que esse país tem discutido nos últimos meses, nos últimos anos, a estratégia mais concreta que esse país conhece no debate público entre congressistas, jornalistas, gestores, movimento social, é a implementação da lei que destinará os 100% dos royalties da União de Estados e Municípios e os 50% no mínimo do pré-sal para a educação, para dar suporte e aprofundar e potencializar políticas como a Bolsa de Permanência para os cotistas. E, por fim, queria aqui fazer um convite de público, ministro. No nosso Congresso da Uni, nosso 53º Congresso da História da Uni, aproveito aqui também para dar relevo e para cumprimentar o Yuri Pires, que é o primeiro vice-presidente da Uni, foi membro dessa comissão na greve, a Clarissa, vice-presidenta da Uni, e o Matheus, que é diretor da Uni na OCLAI, na Organização Continental Latino-Americana de Estudantes, e a VIC, diretora de comunicação da Uni, todos nós muito empenhados na construção desse 53º Congresso, que terá um momento muito especial, o primeiro encontro de estudantes do Brasil, de estudantes cotistas, após a implementação da lei, para debater a implementação e o êxito e o sucesso acadêmico dos cotistas nas universidades. Então, é um encontro de cotistas e pro-unistas que a gente quer convidar o ministro Mercadante e a presidenta Dilma para estar presentes nesse primeiro encontro de cotistas e pro-unistas nesse Congresso da Uni, quando a gente, ministro, vai poder comemorar com os estudantes do país inteiro essa Bolsa Permanência e também apontar quais são os nossos próximos passos a dar para a implementação dessa política e para o êxito de uma universidade mais democrática e sintonizada com esse novo país, que a ousadia dessa geração começa a desenhar. Então, nosso muito obrigado, nosso cumprimento à convicção daqueles que estão envolvidos com a aprovação dessa medida e nosso parabéns aos estudantes que, depois de muita luta, entraram na universidade e vão enfrentar uma luta maior ainda, que é se formar e ajudar o país a avançar, a produzir conhecimento e a se desenvolver. Muito obrigado e a gente queria deixar também essa bandeira da Uni para o ministro Mercadante, porque eu acho que toda vitória e todo gol da educação brasileira merece ser comemorada e esse é o principal símbolo que a gente tem para comemorar vitórias como essa. Então, muito obrigado. Ouviremos agora a secretária de Políticas de Ações Afirmativas da Secretaria de Política da Promoção e Igualdade Racial da Presidência da República, Angela Nascimento. Está muito claro para nós que desenvolvimento não é apenas crescimento econômico, mas é fundamental que a gente tenha capacidade de materializar isso em instrumentos concretos. Eu vou ser bastante breve, mas eu não gostaria de deixar passar a importância da Política Nacional de Assistência Estudantil, compreendendo nós, enquanto CEPI, nós temos uma ouvidoria recebendo várias preocupações, questões vindas, senhor ministro, de jovens que estão ou entrando na universidade através das cotas ou também fazendo iniciativas próprias ou coletivas no sentido de entrarem nas universidades em melhores condições. Então, para nós, nós queremos parabenizar o MEC pelo Programa Bolsa Permanência no Ensino Superior. Há um destaque e aí nos favorece do ponto de vista da inclusão da juventude quilombola, como o secretário Paulo Spiller colocou, essas bolsas para quilombolas e para indígenas, ela vem duplicada, digamos assim, num valor a mais. E isso é muito importante também para aquelas comunidades quilombolas que estão tentando se aproximar com seus jovens do ensino superior. Então, eu gostaria de nos colocar à disposição. A CEPI, através da Secretaria de Políticas e Ações Afirmativas, compreende que este é um momento fundamental para enfrentarmos um grande desafio que temos por dentro das políticas públicas, que é a ausência de integralidade das ações. Nós, enquanto governo, nós estamos nos dispondo a trazer o que é que as políticas de ensino superior podem, a partir da inclusão desta juventude, a partir da interface entre diversos ministérios, como a própria CEPI, que tem um papel, digamos assim, de transversalidade. Então, é nesse contexto que a gente compreende a importância de uma ação interministerial, integrada e, enfim, que responda, de fato, aos interesses de quem está lá, torcendo para que a gente realize o nosso papel enquanto governo federal. E nós estamos fazendo. Então, eu quero agradecer e vamos em frente. Com a palavra, o ministro de Estado da Educação, Aloysio Mercadante. Boa tarde a todos, a todas. Queria, inicialmente, saudar nossos companheiros Henrique Paim, que tem feito um trabalho sempre indispensável ao nosso Ministério da Educação. Saudar a Ângela Nascimento, que aqui representa a ministra Luísa Bairos. Saudar o Daniel Iliesco e, junto com ele, o Yuri, a Clarissa, o Matheus e a Vicky, que compõem a representação da UNE nesse ato. E dizer para você, Daniel, que eu sei que agora, nesse próximo Congresso, vai ter uma nova direção. Vão ter a substituição dos dirigentes da UNE. Mas eu acho que você deixou uma imensa contribuição à luta dos estudantes desse país, não só pela sua combatividade, mas também pela sua responsabilidade pública, pela sua firmeza, capacidade de diálogo, interlocução, que às vezes erraram na juventude. Mas é muito importante na democracia e na construção de políticas públicas para a educação brasileira. Então, parabéns pela sua gestão. Eu tenho certeza que você tem um futuro político. Espero profissional, que agora você pode voltar e terminar todos os créditos, porque a militância sempre acaba prejudicando a vida acadêmica e você tem um talento muito especial, precisa ter uma boa formação acadêmica, combinar as duas coisas. Mas você terá um grande papel na democracia brasileira, você e os outros companheiros que aqui compõem a direção da UNE. Queria saudar também a Manuela Braga, presidente da UBS, que tem sido também dispensável a toda essa luta. Saudar o Paulo Speller, que é um secretário, foi nosso reitor na UNILA também, tinha sido Mato Grosso, e tem dado uma contribuição imensa desde o momento que assumiu aqui essa imensa responsabilidade que é a SESU. A Macaé, sua imensa torcida, que sempre está presente em todos os nossos atos. Você fala a Macaé, salva de palmas. Ela traz a torcida dela, motivada e militante da CKD, essa nossa simpática, primeira secretária negra da história do MEC. Demorou muito tempo, mas seguramente não será. E preste atenção, porque é só a primeira. Bom, eu quero ser muito breve, o fundamental já foi dito, dizer para vocês o seguinte. Em 1997, 0,5% dos 20% mais pobres do Brasil tinham entrado na universidade ou tinham um diploma universitário. Portanto, se a pobreza começa no berço, na família, ela se mantém e se reproduz por ausência de uma política educacional universal de qualidade que dê as mesmas oportunidades para todos. E se nós quisermos superar as desigualdades sociais no Brasil, o Bolsa Família, o salário mínimo, o Pronaf, todas essas políticas de inclusão, são apenas o começo. O passo decisivo é a educação. É ela que vai dar sustentabilidade, que vai dar liberdade, que vai dar autonomia, que vai dar inserção no mundo da produção, numa sociedade que cada vez mais exige qualificação. Então, essa é uma tarefa fundamental para o Brasil. Em relação aos negros, só 2% dos negros tinham, estavam na universidade ou tinham um diploma superior. Nós estamos falando de 1997. Com o ProUni, 49% das matrículas, são 1,1 milhão de matrículas do ProUni hoje, 49% são negros e negras. Isso permitiu que esses 2% chegassem a 10%. E o ProUni e o Fies, nós temos hoje 870 mil bolsas do Fies, 1,1 milhão de 150 mil do ProUni. Nós estamos falando aí de um universo em torno de 2 milhões de bolsistas. E já as cotas, que começavam a crescer ao longo dos anos, melhorou um pouco essa situação. Então, nós conseguimos que 4,2% dos 20% mais pobres já estejam na universidade, eu tenho um curso superior, e 10% da comunidade negra já esteja na universidade, eu tenho um curso superior. Mas ainda está muito longe do que precisa ser. Os 20% mais ricos, 47% da população, têm curso superior. Então, nós precisamos reverter esse cenário. Qual é o grande desafio da política de inclusão no ensino superior? É combinar inclusão social e excelência acadêmica. Nós não podemos fazer uma coisa sem ter compromisso com a outra. O desafio é fazer a inclusão e assegurar a competência. Muitos, desde o ProUni, nós tivemos até ações de inconstitucionalidade no Supremo, combatiam essa visão. Uma visão elitista, uma visão conservadora, uma visão que foi responsável, em parte, por nós termos um dos países com maior nível de desigualdade social ao longo da história. Quer dizer, nessa última década que nós começamos a quebrar essas estruturas seculares de desigualdade e exclusão social. O índice de coeficiente de gine está melhorando, a distribuição de renda vem melhorando, mesmo na crise internacional, o Brasil vem revertendo esse cenário de desigualdade. E as políticas todas de renda, as políticas de inclusão e mudança na visão de gestão do orçamento da União têm contribuído. Mas eu insisto que a educação é o maior desafio para a gente dar sustentação, realmente, plena igualdade de direitos a todos os cidadãos brasileiros. Então, a política de cotas, nós temos acompanhado e avaliado com muito cuidado cada passo que nós estamos dando. E vocês viram que nós acabamos de divulgar um estudo do INEP, com os dados do censitário de 2011, porque nós vimos uma publicação com os dados censitários de 2008, que diziam que a diferença entre cotista e não cotista era 9,5%. Em 2011, é 3%, para os mesmos cursos, com a mesma metodologia de análise. Ou seja, nós estamos diminuindo as diferenças. E 3% é uma diferença menor do que a diferença que nós temos entre os mesmos cursos, entre algumas universidades. Portanto, é totalmente compatível com o esforço de inclusão. Para a gente ter uma inclusão social plena, nós precisamos fazer um grande esforço para a permanência desses jovens. Porque isso também é um problema que não existia na universidade da elite. Na universidade em que o povo, os pobres estão chegando à universidade, a população de baixa renda precisa de uma política de permanência. Então, nós não tínhamos um programa de assistência estudantil. Hoje nós temos 650 milhões de reais reais no orçamento. Quero agradecer à comissão da UNE aqui, que o Daniel e o Yuri participaram, e mais alguns companheiros, junto com a nossa SESU e as entidades docentes, Andifes, de mapear todas as dificuldades e os problemas que nós temos na gestão do sistema de expansão do REUNE. Nós construímos 3 milhões de metros quadrados de obras para fazer o REUNE. Nós temos 22 mil obras no país para administrar, e nós temos que monitorar a universidade e a universidade, aonde estão as dificuldades. E um dos focos, além das condições de trabalho dos professores, que nós temos que avançar com muita rapidez, está exatamente na assistência estudantil. Então, o esforço é moradia, são os restaurantes universitários, alimentação, que são direitos para todos os estudantes que estão na universidade, e, em muitos casos, transporte, trabalhadores, porque também é uma exigência, biblioteca, quer dizer, esse conjunto de esforços resolve uma parte do problema. Mas, para aqueles que estão vendo pela política de cotas, com uma renda per capita inferior a 1,5 salário mínimo, e vão ficar mais de cinco horas estudando, dificilmente, portanto, poderão ter uma complementação de renda com o seu próprio trabalho. Para a família, pesa muito. Você imaginar um curso de medicina de seis anos, que o jovem vai estudar, que, além do curso regular, que são as jornadas cinco horas, ele tem as lições a fazer, a bibliografia a ler, o trabalho a preparar, a pesquisa a desenvolver. Então, é um investimento necessário ao país. Nós estamos formando talentos, nós estamos preparando uma geração para o futuro, que vai ter impacto, não só no desenvolvimento do Brasil, das regiões, mas nessas famílias, mudará a história dessas famílias. Nós vamos deixar uma outra herança social com essa formação acadêmica. Então, é um investimento que vai trazer um grande retorno. O SISU, este ano, nós tivemos 3.700 cursos, vocês vejam que os cursos de maior concorrência, a diferença entre cotista e não cotista foi muito pequena. Tivemos 20 ou 30 cursos com uma diferença mais significativa, mas os cursos mais concorridos, mais de 3.500 cursos, a diferença foi muito pequena. Por quê? Porque os alunos da escola pública são 88% dos estudantes. 88%. E nós estamos falando em chegar a 50% das vagas nas universidades federais. Como o setor privado também está expandindo fortemente as suas matrículas, aqueles que têm renda poderão estudar, e ainda tem o FIES e ainda tem o ProUni. Mas nós estamos criando uma política de cotas que vai valorizar a escola pública. Porque o aluno da escola pública hoje, ele pode sonhar em entrar em uma boa universidade. E, no caso das federais, ele pode sonhar de fazer qualquer curso em qualquer turno. O embate sobre essa matéria vai continuar sendo muito duro. Toda hora nós estamos fazendo o debate, mostrando os dados, inclusive com experiências internacionais, se demonstraram exitosas, como nós estamos fazendo aqui no Brasil. Hoje nós estamos dando um passo além. Os jovens indígenas que são aldeados têm um desafio muito maior de ir para a universidade, porque eles viviam na aldeia. A distância é muito grande. A relação com a família é muito mais complexa nesse isolamento, além de todos os outros desafios culturais. Então, toda a nossa experiência histórica nas universidades que têm essa população, demonstra que eles precisam de um apoio ainda maior do que nós estamos dando para os alunos, em geral, que fazem parte da população urbana, predominantemente urbana. Então, os jovens indígenas aldeados e os jovens de comunidades quilombolas, porque, em geral, também são comunidades em regiões remotas e isoladas, terão uma bolsa diferenciada. Porque eles têm que viver integralmente com a sua renda. Quero dizer que, apesar de tudo isso, vocês viram antes, nós lançamos um novo edital do Enem, aprimorando a redação, contratando mais corretores, estão sendo contratados, aprimorando o sistema de gestão de todo o processo, melhorando o edital mais rigor na correção das redações. Milhões de jovens estão sonhando, a partir de agora, com o próximo Enem, de entrar nas universidades pela cota, ou pelo concurso geral, ou através dos programas do ProUni e do Fieis. E eles vão ter uma segurança. Os que já entraram, nós, rapidamente, vamos assegurar nessas condições. Quem tem uma jornada acima de cinco horas e uma renda abaixo de um e meio salário mínimo, eles vão receber aqui um cartão, cartão do Banco do Brasil, esse cartão, cada um deles vai receber. Segunda-feira está aberto o portal para os pró-reitores monitorarem o cadastramento. Nós vamos checar com o nosso censo escolar, cada um dos estudantes, a condição, a cota, e todas as indicações, em parceria com as universidades. Então, eu quero aqui, simbolicamente, entregar, porque o Daniel e a Uni tiveram um imenso papel nessa luta, dizer para ele que, na minha época, também, nós tivemos um papel muito difícil para vocês chegarem onde vocês estão. Eu me lembro, primeiro, na época, a gente, a reconstrução da Uni, no início dos anos 70, a gente fazia encontro por áreas. Pois nós fizemos o segundo encontro da área de economia, em 1974, lá na USP. O primeiro foi na Bahia. O terceiro foi em Minas Gerais, em 1975. Depois, nós fomos apoiar, eu já estava no mestrado, na pós-graduação, mas fomos apoiar a tentativa do encontro lá na PUC. Eu tinha terminado o mestrado, eu estava dando aula na universidade, em 1977, e vocês lembram o que aconteceu. O coronel Erasmo Dias, a tropa de choque, queimadura, cacetete, prisões. Tentamos também fazer o encontro nacional de reconstrução da Uni em Minas Gerais. Tivemos mil presos na época, também estava lá naquela época. Então, a minha geração não pôde, ninguém pôde ser diretor da Uni. Os últimos que tinham sido, tinham sido reprimidos, presos. A nossa geração foi uma geração de reconstrução da Uni. Então, depois de tudo que eu vi, tantos companheiros lutarem para ter essa instituição, e hoje ver você sentado na mesa aqui no MEP, porque antes não podia nem estar na porta. Hoje, não só entra, como ajuda a construir as políticas, como tem todo o direito de criticar, de formular, de reivindicar e também participar das conquistas, porque isso aqui é uma conquista da luta estudantil. Então, eu queria entregar o primeiro cartão bem grande para você botar lá. Eu vou botar na minha sala essa bandeira, mas você vai... Em geral, eu que assino as bandeiras, o pessoal pede para assinar. Hoje você vai assinar a minha, você vai assinar aqui, que você saiu da Uni, eu vou botar lá na minha sala. Então, vou entregar para você aqui o cartão, primeiro cartão mesmo, cartãozinho formal. É vista, mas isso aqui não vale nada não, viu, pessoal? É só formal. E o cartão grande aqui para ele, como o presidente da Uni. Está aí. Essa solenidade... Então, antes de encerrar, muita pressão sobre o Congresso para a gente aprovar os royalties, porque tudo isso que nós estamos fazendo poderá dar um salto extraordinário. E a medida provisória não foi aprovada pelo Congresso. O Supremo sustou a tramitação de tudo o que diz respeito à repartição de royalties entre produtores e não produtores de petróleo, pela eliminada a ministra Carmen Lúcia. Mas não sustou a discussão, não trata da vinculação dos royalties a prioridades. Então, a presidenta vem fazendo uma campanha permanente. No 1º de maio, lançou de novo, encaminhou um projeto com urgência constitucional e com uma definição muito clara, Daniel. Que é assim, os royalties, 100% dos royalties e dos royalties de concessão e da partilha, 50% dos rendimentos do Fundo Social para Educação, município, Estado e União, 100%. E até que se cumpra todas as metas do Plano Nacional de Educação, que é um comando constitucional. Nós temos um comando constitucional que tem que ter um Plano Nacional de Educação com macrometas e tem que ter um financiamento para poder viabilizar essas metas. Então, enquanto nós não atingimos os recursos necessários para realizar o PNE, os royalties deverão financiar integralmente a educação. Como é uma riqueza não renovável, e as futuras gerações não terão direito a essa riqueza, seguramente, se nós fizermos isso, nós vamos deixar uma grande herança para o Brasil. Então, essa luta, eu diria que é das lutas mais importantes. Vocês já lutaram lá atrás pelo petróleo é nosso. Agora, verdadeiramente, o petróleo será de vocês se a gente puser 100% dos royalties para a educação. Tá bom? Obrigado, gente. E depois da cerimônia de regulamentação do Bolsa Permanência, o ministro Aloysio Mercadante conversou com os jornalistas. Todos os estudantes que entrarem pela cota esse ano e nos próximos anos, porque daqui a três anos serão metade de todas as vagas, terão direito a essa bolsa. Se a renda da família for inferior ou igual a 1,5 salário mínimo por pessoa, e entrarem pela política de cotas, ou seja, alunos egressos da escola pública. Tem caso pela política de cotas? É, essa bolsa, a universidade já tem, as universidades federais têm outras políticas de bolsa. Essa é uma bolsa específica. A bolsa permanência é para todos os cotistas, que são alunos egressos da escola pública, estudar a vida inteira na escola pública, e cuja renda da família é igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. Quando eles forem quilombolas, portanto, são comunidades distantes, rurais, ou indígenas, aldeados, que vivem na aldeia, e que nós já identificamos que há uma grande dificuldade viver na cidade, eles têm que voltar, são áreas muito remotas, eles terão uma bolsa especial, que é em torno do dobro da bolsa que os outros estudantes terão. R$ 400,00 para todos e até R$ 900,00 para essas comunidades específicas. Mas só para os indígenas? Todos os indígenas e quilombolas aldeados, ou seja, aqueles que vivem em aldeias terão direito ao programa. Entraram ou não por fora? Todos, não. Essa bolsa é só para os alunos da escola pública cotista, e que tem uma jornada acima de 5 horas. Então, essa é uma bolsa do MEC. Além disso, as universidades têm outra política de bolsa própria e atendem outras necessidades dos estudantes. Já há uma política de bolsas hoje. Essa é uma bolsa nova, exclusiva, para todos os cotistas que vêm da escola pública, cuja renda familiar é igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, e, portanto, precisam de ter um auxílio para a permanência quando o seu curso tiver uma jornada acima de 5 horas. Ministro, no que essa bolsa vai ajudar esse estudante na prática? Ela é indispensável, porque você imagina, uma família pobre, cuja renda familiar é igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. Em geral, o jovem é que pode trazer renda e melhorar as condições de vida da família. Se ele ficar, por exemplo, 6 anos fazendo um curso de medicina, estudando o tempo integral, sem poder trazer uma renda para a família, é muito difícil a permanência. Por isso que nós estamos investindo fortemente em moradia estudantil, alimentação estudantil, transporte estudantil, biblioteca, para ele ter todos os livros que ele possa necessitar. E agora, para esses alunos da escola pública de baixa renda, a bolsa permanência é de R$ 400. Não, ele não tem como entrar por cota sem ser egresso da escola pública no programa do governo federal. No programa do governo federal, os cotistas são todos egressos da escola pública. Só que há dois critérios, raça e renda. Essa bolsa é exclusiva para aqueles que têm a renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que é um dos critérios de acesso à universidade, com jornada escolar acima de 5 horas. Solucionou, pelo menos, em parte a evasão escolar no ensino superior, porque esse é o principal motivo. Não, nas universidades federais a evasão é muito baixa, já é muito baixa. Nós temos alguns cursos que têm uma evasão maior, mas aí, independente se é público ou privado, está ligado a outros problemas. Por exemplo, na área das engenharias, problema da matemática, das estatísticas, dos cálculos. Os alunos hoje, e como o mercado de trabalho está muito aquecido, eles acabam abandonando a faculdade para ir trabalhar mais cedo, o que não interessa ao Brasil. Por isso que nós estamos fazendo todo esse esforço de permanência, com moradia, alimentação, transporte e a bolsa, para agora a bolsa permanência, para assegurar a permanência, que é o que interessa ao país. O ministro vai ter uma... Nós temos 650 milhões de reais esse ano para assistência estudantil, para tudo, para construção de restaurantes, moradia, transporte, bolsa. Então, não há problema orçamentário. Eu não tenho esse dado. O Paulo Espelha deve ter uma estimativa, mas vamos aguardar agora o credenciamento dentro dos critérios. Não, não tem um problema de recurso orçamentário para isso. Aí está assegurado, não há nenhuma dificuldade. E vai haver alguma seleção ou todos os estudantes que... Já, a partir da segunda-feira, todos que forem se credenciados, se credenciando, chancelados pelas respectivas pró-reitorias acadêmicas que cuidam de graduação, passarão a receber o mais breve possível. A parte operacional do Banco do Brasil está toda pronta, os cartões estão todos prontos, eles vão receber imediatamente. Assim que eles entrarem no sistema, se credenciarem, forem registrados, nós iniciaremos o pagamento. Eu acho que a partir de junho nós já poderemos pagar todos aqueles que tiverem regularizado o sistema. Quantas pessoas o senhor acha que vão ser candidatadas? Eu não tenho essa informação. Eu não tenho essa informação agora. Mas a secretaria tem, ele pode dar para vocês. Eu não tenho de cabeça. E o que você tem que receber no começo do ano? Não é retrativista, então, como é que você tem que receber? Olha para frente. Eles começam a receber a partir de agora, a partir do credenciamento. Quem é que vai chegar a gente, então, compartilhar... A reitoria. Não é o MEC. Não, o MEC só faz a compatibilização da informação que recebe da universidade com o nosso censo, com o SISU, onde nós temos todos os cotistas e a porta de entrada. O nome que a universidade encaminhar tem que estar naquela condição. Cotista, de escola pública, no critério de renda igual ou inferior ao em meio do salário mínimo. Quem faz a verificação de todas essas condições é a universidade, que remete a informação ao MEC. O apoio pedagógico será feito ainda em maio. Nós vamos lançar o programa para vocês ainda no mês de maio. Nós estamos ultimando aí algumas negociações para as universidades. Até o final do mês. Eu acho que, provavelmente, na semana que vem, ou no máximo começo da próxima semana, nós estaremos lançando o programa de tutoria. Ou seja, o apoio pedagógico, além da Bolsa Permanência, nós precisamos de tutores para fazer o nivelamento daqueles alunos que vêm da escola pública com algum nível de deficiência. Ou, por exemplo, em português, ou em matemática, ou em físico, ou em químico, ou em biologia. Naquilo que for necessário, nós vamos ter um programa de tutoria para dar o reforço pedagógico e assegurar o nivelamento. Eu gostaria de ter alguma coisa que o aluno assistiu? Ele recebeu a Bolsa durante quatro anos. No último ano ele disse que ele não foi finito. Não, não. Enquanto ele tem... a Bolsa tem exigências. Ele tem que ter desempenho acadêmico e tem que ter presença no curso. Então, já é assim. A Bolsa da Universidade já é assim. Essas exigências são extensivas também a essa Bolsa. Ele tem que estar presente no curso e ter desempenho, ser aprovado nas disciplinas. Só para eu entender você falar a respeito das necessidades diferentes dos indígenas. É só por conta da distância? Tem mais alguma coisa que... Não. Onde nós temos comunidades indígenas aldeadas, ou seja, jovens indígenas que vivem na aldeia e que vêm estudar na universidade, é muito difícil a permanência. Porque eles não têm nenhum apoio de família naquele município, não têm uma ambiência da vida urbana. Eles precisam voltar para a aldeia, que são regiões muito remotas, muito difícil o acesso. Então, nós precisamos ter um reforço maior para essas comunidades. O mesmo se estende aos quilombolas. Em geral, os quilombolas são escravos que fugiam para regiões mais remotas, para se defender, para serem libertos. E essas comunidades algumas se preservaram ao longo da história. Então, o acesso é muito difícil, as condições são muito mais difíceis, a pobreza é muito mais grave. Por isso, essas comunidades específicas. Quilombola não é uma bolsa por critério racial, é renda. As comunidades quilombolas e as comunidades indígenas aldeadas terão uma bolsa superior de R$ 900. A universidade levanta todas essas informações para apresentar. A universidade, então, vai ser a última instância de verificação desses estudantes? Ou o MEC vai passar o pente fino depois? Não, o MEC vai simplesmente verificar se a universidade seguiu todos os critérios, o próprio portal já estabelece os critérios, e verificar no censo universitário se aquele estudante entrou exatamente pela cota em qual curso. Mas toda avaliação, quem faz, é a universidade. Nós confiamos integralmente no trabalho que as universidades farão nessa matéria. Você acompanhou a entrevista coletiva do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, depois de assinar a portaria que regulamenta o Programa Nacional de Bolsa Permanência. A bolsa, no valor de R$ 400,00, foi criada pelo governo federal com o objetivo de garantir a permanência dos estudantes de baixa renda nas salas de aulas. O ministro reforçou o discurso da presidenta Dilma Rousseff de que os recursos dos royalties do petróleo devem ser investidos 100% na educação. Continue com a gente, NBR e a TV do governo federal.